Ontem teve show do cantor Ogurran Kolt, mas quem roubou a cena foi uma figura feminina, ela, sua noiva, a atriz Demete Ozdemir, que publicou fotos e interagiu com seus fãs em seu Instagram. E claro que deu o que falar, e eu vou compartilhar com vocês esses momentos que a própria atriz compartilhou conosco. Mas antes disso, eu vou pedir pra você, e é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui ir muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes, que tem uns vídeos novos bem especiais. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. E agora pessoal, vamos ver então alguns vídeos que a própria atriz Demete Ozdemir compartilhou conosco em seu Instagram. E também tem outros vídeos que a gente consegue vê-la em outros ângulos, que aí foram pessoas que estavam no show que também filmaram a atriz nesse momento. Bora assistir então! Tchau! 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 Essa foi a última foto publicada pela atriz em seu Instagram enquanto eu gravava esse vídeo. E aqui vocês estão vendo uma sequência de fotos da atriz no dia de ontem. Enquanto ela também compartilhava, como vocês viram, vídeos do show de Ogurhan Koltz. Então é isso pessoal, sempre buscando atualizar você sobre tudo que está rolando no universo das celebridades turcas. Espero que vocês tenham gostado, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!